Eu sou o Vlad Oliver, bom, estamos de volta aqui no nosso projeto, eu estou no Trici Lego Moto 4 e vou lembrar a vocês do seguinte, eu dividi esse projeto, ou seja, eu copiei esse projeto, Trici Lego Moto 3, no Trici Lego Moto 4, para que eu possa fazer dois vídeos ao mesmo tempo com esta mesma base, ou seja, nesta base aqui no Trici Lego Moto 4, nós vamos seguir esse Unreal Engine 5 e no Trici Lego Moto 3, na verdade, nós vamos seguir o vídeo novo do nosso amigo, que é Unreal Engine from Blender Users, ok? Então é o seguinte, aqui ele fala em pós-process volume, eu estou inclinado a acreditar que pós-process volume seja um processo de render estático, não é de lumen, ok? E muito provavelmente a setagem vai ser uma setagem estática, não sei, eu não sei, eu estou intuindo, posso estar falando uma bobagem imensa, mas pós-process volume para mim é um instrumento que se usa em render estático, vamos ver, vamos tentar aprender, posso estar falando uma bobagem, ok? Eu estou aprendendo, eu não estou ensinando, então vamos lá, vamos tentar descobrir. Bem, o que faz nosso amigo? Ele vem aqui no Create, ok? Shapes, não, Shapes não, né? Visual Effects, cadê o pós-process volume aqui? Puff, e coloca um pós-process volume, eu vou colocar inclusive no zero aqui, ok? E nós vamos falar algumas coisas sobre ele. A primeira delas é que a gente tem que ir lá no embaixão, eu nunca sei onde, né? Larges, Pujo, não sei das quantas aqui e tal, isso aqui, em algum lugar aqui, Depth of Field, eu não sei onde é que é, nós vamos descobrir, Global Illumination, não, vejam, Lumen Reflections, então eu estava falando uma bobagem, ok? O pós-process volume funciona para qualquer coisa, inclusive para o Lumen, desculpem, é uma falha nossa, gente, eu estou aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, ok? São muitos conceitos diferentes com nomes que não são sempre familiares, ok? Uma, toda uma, eu, enfim, né? Vejam, esse Infinity Extent and Bound, que a gente tem que ligar aqui, agora eu não sei dizer para vocês se, apesar de você ter um Infinity Extent, a gente precisa mexer no tamanho desse negócio. Vamos dar uma olhada para saber. Vejam só para vocês verem o que nosso amigo faz, ele vem no Exposure, só que nós já fizemos algumas vezes, para falar a verdade, né? Global Illumination, filme, eu abri o Exposure aqui, não Exposure Method, Exposure Compensation, ou seja, a gente vem aqui e põe, se eu não me engano, 10.5, 10.5, cadê o manual? Cadê o manual? Eu acho que eu fiz besteira aqui, não, eu acho que eu fiz besteira aqui. Ah, Exposure Manual, Manual, ok. Ah, Caspita. Mentoring Manual e 10.5, eu deveria ter alguma mudança neste negócio aqui. Bom, deixa eu ver aqui, no Lit, Game Settings, esse Game Settings aqui, agora sim, vejam, Exposure, aqui, deixa eu ver se, agora sim, nós estamos, agora nós estamos falando a nossa língua, ou seja, não adianta você pedir manual aqui, se não está setado para manual. Isso aqui eu acho que é uma montanha, mas uma montanha nominal, olha, eu não gosto desse valor aqui, 8, deixa eu ver, 10, eu acho que 9.5, 9.5, eu gosto mais quando é menos intenso assim, mas vamos deixar em 10, então, vamos deixar, acho que 10 está de bom tamanho, ok. Bom, vocês devem lembrar, quando a gente fala assim, sombra preta, final que não veio, eu não devo ter, deixa eu ver, ah, ele sempre chama o... é intolerável esse negócio aqui, é intolerável, Word, Details aqui embaixo, olha só, dá raiva, não dá? Dá raiva, você chama um negócio, Load Layout, Depois Editor Layout, é de dar raiva, ou seja, agora vem essa tralha aqui, e você tem que vir, bom, a gente acaba aprendendo, de tanto que faz, né? Word Settings aqui do lado, a gente acaba aprendendo, eu não consigo, quando eu movo esse troço aqui para cima, eu não consigo mais baixá-lo, cara, eu preciso deixar isso aqui aberto, para eu não ter esse tipo de problema, bom, o que eu queria? Perdi até onde eu estava, né? Ah, sombra preta significa que a gente ainda não tem, ou deveria ter, ou não tem, não tem, aqui tem, aqui tem o Skylight, o Skylight é o... é o... providenciador de... providenciador de amenização de sombra, né, cara? Bom, aos pouquinhos nós estamos indo, vamos lá. O que nosso amigo fala na sequência, vejam só, Visual Effects, Volumetric Cloud, ele acha que a gente tem que mover algumas... mover não, criar algumas Volumetric Clouds aqui, vejam só, é isso que ele faz, ou seja, se você vem bem rapidão aqui, vejam, as nuvens são volumétricas, ah, muito bacana, agora como é que eu volto lá, pelo amor de Deus, porque eu já entendi, já entendi que tem uns agudãozinho lá em cima, vamos ver, aqui em cima, Floor, F, puf, F, aqui estou eu de volta, na minha condição, e eu basicamente não gosto desse, desse Speed aqui, eu tenho a impressão, deixa eu ver uma coisa, quando, eu tenho os controles, eu tenho os controles de tecla, mesmo com velocidade baixa, aqui, ok, que me permite uma navegação, aos pouquinhos nós estamos entrando na, operação do software, propriamente dito também, isso aqui também é bem bacana, ok, e a gente não deve perder isso de vista, o que mais? Bem, aqui eu acho necessário mostrar para vocês, algumas coisas, vejam, eu estou aqui, isso aqui é muito importante da gente ver, a nossa área, vejam, alguns artistas gráficos, como, os que eu mostrei ali, do zero ao, do Engine 5, do zero ao, 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 são acostumados a, a visualizações estáticos, ou seja, privilegiar um determinado, um determinado quadro, um determinado, é, pack shot, né, uma determinada, é, posição de câmera, ok, e trabalhar em função dessa posição de câmera, ou no nosso caso, o Rio Sensei não faz isso, e eu também não faço, que é o seguinte, eu quero um cenário móvel, dinâmico, ou seja, eu, então, eu preciso pensar, na montanha que vai aqui, e na montanha que vai do outro lado, ok, porque, eu falo, ah, mas eu nunca vou ver a outra montanha, você não sabe, cara, de repente, você está fazendo um voo, junto com a, junto com a moto da nossa bonequinha, e ela faz uma curva, e na curva, você vê o resto que você não modelou, ah, é muito comum, por exemplo, é, ao longo da minha vida, eu fiz muito, mas muito logotipo, animação de logotipo, e os logotipos em geral, eles são reflexivos, quando não era aquele metálico imenso e tal, global, não sei a dez quantas e tal, não sei o que, a gente abandonou aquilo há muito tempo, né, mas, a reflexividade, ou seja, o ambiente ser refletido, era muito importante, então, acabava sendo tão importante, quanto modelar bem a tua marca, modelar bem, um grupo de assets, ou seja, um cenário, na frente do objeto, para ser bem, aproveitado, aí vocês falam, ah, mas o AGI faz isso, algumas vezes faz, mas, é muito desagradável, você, sei lá, fazer um, uma logomarca de tecnologia, e está lá, uns coqueiros, sendo refletidos, né, Enfim, não é bacana, ok, então, às vezes, você precisa realmente criar um cenário, e, ao outro, eu sei que nós fizemos isso, que nós fizemos, quem nos ensinou foi o, o Creative Shrimp, né, o nosso amigo, a Gleb Aleksandrov, a fazer AGI no Blender, né, modelos de, modelos de renderizar como AGI, para usar em objetos pequenos, isso é muito interessante, pesquisem na Watt, que vocês vão encontrar, ok, a Watt tem, uma tonelada de material, não é à toa que a gente está terminando, estamos quase ruindo, de tanto peso, do peso de tanto conhecimento, ha, estamos no fim, gente, eu estou em 10h17, também estou no fim do meu vídeo, então, nós vamos parar por aqui, a gente já tem, no Benzinhas, e a gente já tem, um post-process volume, para trabalhar, a nossa cena, por enquanto é isso aí, e aí, e aí, Obrigado.